Olá, muito bom dia para você que a partir de agora está ligado com a gente em mais uma edição do programa da comunidade. São 11 horas, 6 minutos, 7 porque o relógio acabou de virar e você está convidado para participar com a gente pelos nossos canais de comunicação ao vivo. Os telefones 3307-3951 e 3307-3952 já estão abertos para a sua participação direta. É só falar com um de nossos produtores. Fale com a Ingrid, a Ingrid que está hoje no telefone. Não é isso, Ingrid? Está tudo certo aí por dentro, beleza? Ricardinho está na escuta também, bacana, todo mundo prontinho para atender ao nosso telespectador. Ainda tem a sua participação pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Você também participa, enviando sua foto, vídeo, sugestão de reportagens. Ao longo de toda esta edição a gente vai mostrando tudo isso aqui. Estou com a edição de hoje do Agora Impresso, edição de número 1203. Está aqui na minha mão, vou pedir para o Cristiano mostrar no detalhe para você que está em casa, acompanhar o Agora Impresso que traz aí, além é claro, de todas as informações de polícia, destaque de comunidade. Você ainda tem a oportunidade de ser um dos premiados na promoção Semanas Premiadas. Promoção que traz todos os dias o sorteio de R$ 100,00 aqui para você. Eu quero lembrar que ainda está acumulado, até agora não chegou por aqui, o ganhador do 39º sorteio no valor de R$ 1.100,00. Portanto, daqui a pouco, se ele não chegar, até o fim desta edição do Agora, nós vamos sortear R$ 1.200,00. R$ 1.200,00 é muito dinheiro, meu amigo. É, seu Ricardinho. Seu Ricardinho gostaria muito de R$ 1.200,00 no bolso dele hoje. Quem não gostaria, né? E participar, concorrer, na verdade, é muito fácil. É só comprar o seu Agora Impresso. Comprou, já está concorrendo. Porque aqui no cantinho tem a combinação. Hoje é o 39º sorteio e nessa combinação numérica que daqui a pouquinho a gente vai sortear aqui, você tem a chance de levar R$ 1.200,00. Ontem, se eu não me engano, 38º sorteio. É o 40º hoje? É, né? O 39º foi ontem. Ontem eu sorteei 1,0,3,0,0. Combinação boa de se ganhar, né? Se você tem essa combinação em casa, 39 é o número do sorteio e aí 1,0,3,0,0 pode correr para cá porque está valendo R$ 1.100,00. Se não chegar a tempo, eu já vou sortear no 40º sorteio, sorteio de número 40, a quantia de R$ 1.200,00. Quero lembrar também a você que se não ganhou, não tem problema. Não, é guarda a capa do Agora Impresso, a capinha completa, deixa guardadinha lá porque você ainda vai concorrer a R$ 30.000,00 uma motocicleta a zero quilômetro no dia 26 de setembro em mais uma edição do Agora é Festa na Zona Leste de Manaus. E hoje teve até chamadinha aqui, olha. Na página 23 do nosso jornal tem uma chamadinha aqui no canto, né, Carlinhos? Agora é Festa dia 26 de setembro na Zona Leste da capital. Aliás, o Cris podia colocar aqui a chamadinha do Agora é Festa pra gente na tela, pode ser, Cristiano? Coloca na tela aí, prepara aí a chamadinha do Agora é Festa dia 26 de setembro, a gente está esperando por você que é nosso telespectador da Zona Leste, Zona Sul, aliás, todas as zonas da capital se reúnem com a gente lá na Zona Leste, na Avenida Itaúba, com muitas atrações musicais. Vai ter forró, vai ter sertanejo que é de praxe, vai ter pagode e muito mais com a sua participação. Essa é uma festa em que o artista principal é você, que é leitor do Agora Impresso e telespectador do programa agora. Prepara a chamadinha aí, solta no ar pra um telespectador já esquentando e se preparando pra mais uma edição do Agora é Festa. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 26 de setembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é Festa, 26 de setembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e programa agora. É mais uma grande edição desta festa que mobiliza a Zona Leste, mobiliza a Zona Norte, mobiliza as comunidades pra um grande show. Tudo de graça, tudo preparado pra você que é telespectador do programa Agora, que é leitor do Agora Impresso e que de quebra ainda vai concorrer a 30 mil reais em uma motocicleta zero quilômetro. Eu já tô aqui na expectativa pra ver quem que vai levar as capas, todas as capas. Já são 40 capas sorteadas aqui e cada uma delas vai estar concorrendo. Não adianta se você comprou a capa que tá no Agora Impresso de número 1 ou de número 20. As duas vão estar concorrendo a este grande prêmio no Agora é Festa, no dia 26 de setembro. Vou pedir ao Cristiano Loureiro pra colocar aqui na tela pra você acompanhar. Não dá pra colocar os 30 mil reais, mas dá pra colocar a motocicleta zero quilômetro que acompanha os 30 mil reais. É essa moto bonita aí, cor prata, que tá com os pneus já calibrados pelo meu amigo Carlinhos. Já leva ela de quebra com o tanque cheio, que é pra não perder tempo. Pô, coisa boa, hein, Carlinhos? Tanque cheio, tudo de bom, nessa máquina que vai junto com ela, 30 mil reais. 30 mil reais é o prêmio. No dia 26 de setembro vou esperar você, junto com a Márcia Lasmar, toda a equipe que faz o programa agora, o programa da comunidade. Coloca na tela, Ingrid, por gentileza, o nosso portal de notícias, www.entempo.com.br. As principais informações aqui da capital do interior do Brasil e do mundo. Há um clique no seu computador, tablet ou no seu smartphone. É muito fácil acessar. Tá aí o nosso portal de notícias, onde, além, é claro, de você se manter muito bem informado, você acompanha os sorteios da promoção Semanas Premiadas, encontra as edições digitais do nosso Agora Impresso e do Jornal Amazonas em Tempo. Tem destaque de esporte, destaque de polícia, além, é claro, na sessão de vídeos, todas as reportagens exibidas no programa agora e também no Jornal em Tempo. Você encontra tudo ali na nossa sessão de vídeos, rapidinho, fácil de acessar, com aquela internet que você tem aí no seu celular, carrega rapidinho o nosso portal de notícias, o nosso portal em tempo, que está aí na tela, mostrando para você a nossa equipe de produção. Quem se liga com a gente no programa agora de hoje também vai acompanhar alguns dos destaques do programa, que traz, por exemplo, este aqui, olha. Essas são imagens de uma verdadeira confusão formada na zona leste da capital e a gente já até imagina o motivo. Nós começamos a falar sobre isso ontem aqui, quando recebemos a ligação do telespectador direto da colônia Antônio Aleixo, dizendo que o transporte coletivo estava precário. Pois bem, hoje de manhã, dois ônibus deram prego. Primeiro foi um, depois foi o outro. E a população que depende do transporte coletivo fez protesto, reclamou e reclamou bastante. Daqui a pouco a gente conta tudo em detalhes para você. O programa agora também traz homens vestidos de moto-taxista são presos por tráfico de drogas na zona leste. Estão eles aí na tela e a gente mostra que além de fazer tráfico de drogas, de além de estarem armados com uma faca e um revólver, eles também praticavam assaltos. Se vestiam de moto-taxistas, óbvio, não são moto-taxistas, mas se utilizavam da farda de moto-taxista para assaltar, para entregar drogas e para tocar o terror no zumbi. Daqui a pouco a gente conta os detalhes dessa história para você. Mais um destaque de polícia. Na unidade prisional do Puraquecuara, teve revista hoje de manhã, a ação da Secretaria de Administração Penitenciária tem por objetivo principal evitar a entrada de drogas e armas na unidade prisional. Ô coisa difícil, né? Aqui não era para entrar nada disso, o problema é que entra. Daí a necessidade de mais uma revista na unidade prisional do Puraquecuara, como a gente vai mostrar ao longo desta edição do Agora, que também traz a denúncia da comunidade, a denúncia da população, a insatisfação de quem mora no Beco 19, lá do Nova Vitória. Nós recebemos essa ligação aqui ao vivo no programa. E aí a nossa equipe de produção decidiu ir até lá e mostrar os inúmeros problemas compartilhados por boa parte da população do Nova Vitória, mas em especial os moradores do Beco 19. Não tem saneamento básico, não tem energia elétrica regular, não tem um acesso digno e vivem de maneira improvisada. É o drama dos moradores da Zona Leste, do Beco 19, do Nova Vitória, que nós vamos mostrar na denúncia da comunidade em mais uma edição do programa Agora. Você liga ao longo de toda esta edição, participa ao vivo pelos nossos telefones. Aqui você participa de verdade. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Nós já estamos no ar.